O Jade, você viu que aqui está cercada só de feras maravilhosas da dramaturgia. Exatamente. Flávia Alessandra, Juliano Cazarré, Maeve. É uma honra. O Chá, inclusive, esteve comigo em todas as minhas primeiras vezes da novela. Eu fiz meu teste com ele, minha primeira... Primeiro beijo. Primeiro beijo, primeiro tudo. Minha primeira cena da vida foi com ele. Eu tenho um carinho gigante por ele, muito grata. E não seja a Doquinha, você sabe disso. Por tudo que a gente viveu juntos. Porque eu acho que ele era alguém que, assim, tanto ele quanto o Humberto, a Renata... Eu fui muito bem acolhida em toda a novela, por toda a equipe. E não poderia ter sido melhor, assim. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz.